O rio Marrecas em Francisco Beltrão apresenta um cenário que não é diferente em rios de todo o estado. O Paraná enfrenta uma crise hídrica que deixa em alerta vários sistemas de abastecimento, principalmente no sudoeste. Em Beltrão, a baixa no nível do Marrecas com a estiagem é de 35%. Não compromete o abastecimento, a situação é bem tranquila para Francisco Beltrão. Na área da gerência regional de Francisco Beltrão, que é responsável por 24 municípios e 33 sistemas, a cidade que mais preocupa é Capanema. Por lá, o nível do rio na captação baixou 75%. E se não chover nos próximos dias, os moradores podem enfrentar um racionamento de água. O rio Siemens compromete o abastecimento de Planalto e Capanema. Então a gente está aguardando a chuva dessa semana para ver qual é o volume projetado para poder amenizar a situação de possibilidade de rodízio. Outras cidades do sudoeste correm o risco de entrar em sistema de rodízio, como Nova Prata do Iguaçu, Dois Vizinhos, Salto do Lontra, Salgado Filho e Nova Esperança do Sudoeste. Em Dois Vizinhos, o rio Giral Alto teve redução de 50% na vazão. Em Salto do Lontra, o volume do rio do Lontra teve queda de 70%. Em Santa Isabel, o abastecimento é bastante comprometido, com a queda de 45% da vazão do rio Antagorda, de 15% do poço e de 80% da mina. Em Nova Prata do Iguaçu, o rio Santa Cruz praticamente secou. O fornecimento de água está sendo feito apenas com a contribuição do rio Cotegipe, que também teve 40% de redução no volume. Em Salgado Filho, a queda da vazão do rio Tamanduá chegou a 75%. Em Bom Jesus do Sul, a Sanepar está complementando o abastecimento com o caminhão pipa, que leva a água de Santo Antônio do Sudoeste. Diante do cenário, até que não chova consideravelmente, a população precisa fazer sua parte. A gente pede a compreensão que todos colaborem para a gente passar esse momento e até vir uma chuva de forma esperada.